Quer trocar de carro? Empresa de qualidade pra vocês, Saga Seminovos, mas aqui a promoção somente nesse endereço. Afonso Pena 3939 e nesse endereço você encontra o Jabber, beleza? É isso aí, Marquinhos. Primeira promoção, qual é? Pra você que precisa de um veículo pra trabalho, nós temos a Fiorino Furgão 2015 por apenas R$ 49,900 e mais, financia 100%. Tá baixo da FIPE, hein? Esse outro carro é uma Estrada, que ano? Uma Estrada Cabine Dupla 2011 por apenas R$ 48,900. Ela é 1.8 Flex. Agora, quer um carro tubo? Pra você que tem família ou pra você que é solteiro? Tanto faz, combina com os dois. O melhor custo-benefício em carro turbo é o Cruze LT 2017 por apenas R$ 88,900. Esse carro é 1.4 Flex, é econômico. Eu já tive um, anda pra caramba. Agora é o seguinte, para tudo. A família aumentou? Sete lugares? Então vai, Jave. É isso aí, Frimon Preciso, a mais completa da categoria 2014 por apenas R$ 69,900. Você tem um carro na sua garagem, fala assim, eu preciso trocar meu carro, mas eu preciso dar de entrada lá na Saga. Como é que eu faço? A melhor avaliação do seu usado é aqui na Saga Afonso Pena. Ok, isso eu preciso também dar entrada no cartão de crédito. Como é que faz? Até 10 vezes a entrada no seu cartão de crédito. E só no troca de carro se não quiser. Então Saga Seminovos. Afonso Pena 3-1-3-9. Promoções com o Jave, somente aqui nessa loja. Facilidade é aqui na Saga Afonso Pena. Corre pra cá, não perca tempo. Pronto. Pronto. Pronto.